Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo vamos falar sobre Remix Remix nas músicas nordestinas, já está chato? Nós vamos falar mais um pouco sobre isso logo após a vieta Que quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Heasley Roda a vieta e vamos ao vídeo Rapaziada, desde já gostaria de pedir desculpa a todos Porque o meu áudio está desse jeito Porque aconteceu um pequeno problema com o microfone Mas enfim, desde já agradeço a todos Pois é, antes de ouvir o vídeo eu gostaria de vir para você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho de notificações e deixar o seu like Para você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal Mais cedo eu fiz uma enquete aqui na comunidade perguntando Remix nas músicas já está chato? Sim? Não? Ou você está ficando doido? Emerson Heasley E aí rapaziada, as pessoas votaram que sim, o remix já está ficando chato E na sua concepção que não voltou lá na enquete que eu fiz O remix está ficando chato? Sim ou não? Deixe aqui nos comentários antes mesmo de eu ir ao assunto Pois é rapaziada, sem sombra de dúvidas Um dos primeiros cantores que estouraram com essa parada de remix Foi em turma do cangaceiro Ele estourou ali na região da Bahia e em alguns lugares do Nordeste Posteriormente vem MCWS que estourou com a música Senta Concentrada Remix com a cantora de funk MC Mario Que por sinal também é baiana Daí veio um cantor que com certeza revolucionou muito mais isso Levando para o Piseiro e estourou de nível nacional o que foi Bill do Piseiro Até tiro meu chapéu para Bill do Piseiro que é um cara que canta demais e tem meu respeito Daí foi passando o tempo e vários cantores começaram a colocar remix em suas músicas E as coisas foram passando, foram passando com o decorrer do tempo Ficaram muito saturadas, as coisas não começaram mais a fluir que nem era antes E remix sem sombra de dúvida já está ficando muito chato Por que Emerson? Com todo respeito a Bill do Piseiro, a turma do cangaceiro Esses caras tem já a identidade deles Quando eu falo Bill do Piseiro só vem remix Porque o cara é muito bom nisso Porém, como os caras foram os primeiros ali a revolucionar essa parada do remix Trazer para o repertório Acredito também que já tiveram outros cantores antes Mas eu estou falando eles porque assim foram os caras que ficaram mais conhecidos Então quando os caras passaram a ficar bastante conhecidos Surgiram várias bandas e começaram a colocar isso nos seus repertórios Ficou uma parada muito assim, muito desgastante digamos de passagem Por exemplo, hoje 8 em cada 10 bandas Todas elas colocam o repertório praticamente todos de remix E por sinal as músicas todas iguais Alguns cantores hoje não agravando a todos Alguns cantores quando vê uma música lá estourar com remix Com algum, todos começam a colocar É por isso que a música querendo ou não está ficando muito descartável É uma coisa que eu venho batendo na tecla aqui constantemente Que a música hoje está ficando descartável É por causa dessas situações Por quê? Os cantores, cara, não querem mais inovar Só querem assim, ver um estourando Opa, vou ali estourar com aquele ali Vou começar a começar Por exemplo, um grande exemplo é Bill do Piseiro Bill do Piseiro foi um cara que estourou Bill do Piseiro é um cara que tem o meu respeito Sempre eu falei dele aqui É um cara que tem o meu respeito por quê? Foi um cara que criou, querendo ou não Uma identidade muito forte na música nordestina Por quê? Essa parada do remix no Piseiro Foi um dos primeiros caras que estourou Então a galera assim Quando fala de remix, Piseiro e tal Só lembra de Bill do Piseiro Como eu falei anteriormente Ou seja, Bill criou essa identidade dele Por a questão do remix A outra coisa da identidade dele Foi esse negócio que ele incorporou O velho, o velho do Piseiro, o velho do Piseiro E começou aquela voz dele E a outra coisa também foi os bordões Se você for olhar hoje, tem várias bandas no mercado Que querendo ou não Elas tentam, não sei a palavra certa Não é imitar Bill do Piseiro Mas elas tentam ali querer se inspirar Mas se inspirar de um modo que já chega a ser muito avançado Já chega a praticamente quase querer imitar o cantor Mas enfim, você acha que tem algum cantor Hoje no cenário do Piseiro Que tenta imitar Bill do Piseiro? Se você sabe de alguns Se você sabe de algumas É só deixar aqui nos comentários E o outro cantor, como eu falei Foi Turma do Piseiro O cara que na rochadeira Ajudou demais o gênero E vem ajudando ultimamente com as paradas do remix Mas só que várias bandas, cara Começaram a colocar E querendo ou não Daqui a 3, 4 ou 5 meses Vocês vão ver que o remix Não vai estar nessa mesma onda Que estava algumas semanas atrás Porque hoje No dia 1º de março Que eu estou fazendo esse vídeo O remix já não está a mesma coisa Como estava antes Algumas bandas já estão fazendo aí E as coisas já não estão ficando muito certas Por exemplo Tem algumas bandas de fora Que já começaram a dar strikes Em bandas que estão fazendo o remix Como aconteceu com a música Tacou na raba de raído Sai a rodada Querendo ou não Só tinha uma parte no meio da música Mas não deixa de ser o remix A outra coisa foi com a música Sequência de Vapo Vapo De Bill do Piseiro Que ele fez com o Emissido aqui de São Paulo E acabou também Que ele levou um strike também MC Mari também A mesma coisa Ela se chateou Alguns tempos atrás Eu trouxe vídeo aqui no canal Com alguns MCs lá de Recife Que estavam usando a sua voz Querendo ou não Como ela quis falar lá no vídeo Estavam usando sem autorização E ela ficou muito, muito bugada Com isso mesmo Cara Muito, muito, muito Tem alguns cantores grandes Que usam os remixes E ajudam muito a carreira dele Mas tem alguns cantores Que sem sombras e dúvidas Só fazem ajudar os MCs E querendo ou não Eles só estão ajudando As músicas Os funk chegarem mais fortes No Nordeste Cara Você pode ter certeza Se fizesse um levantamento Nos últimos Oito ou dez meses O funk entrou com força No Nordeste Por quê? Porque dos remixes Que estão ajudando bastante Daí vem outros cantores Que fazem Uma parada diferente Do remix Dentro do Piseiro E já estão conseguindo Encontrar novos públicos E estão no auge dos auge Um dos grandes exemplos Aí é Zé Vaqueiro Zé Vaqueiro Cara Se desses cantores Do Piseiro Da nova geração Acredito eu Que vai ser um dos cantores Que vai ser difícil de cair Porque o repertório dele É totalmente diferente E é um cantor Que não vem sendo Muito perseguido Na questão De outros cantores Começar a imitar Você pode olhar Que Zé Vaqueiro É um dos únicos Que tem aquele estilo Único de cantar O outro cantor Que eu estava falando anteriormente Sem sombra de dúvidas É DJ Eves DJ Eves também Ele está dentro do Piseiro Mas a pegada dele É totalmente diferente Dos outros que nós vimos É uma parada mais eletrônica Tipo uma rave e tal Então a música dele É diferente Então querendo ou não Isso vem chamando A atenção dele Do que o mercado Já vinha com aquela Virtual de antes De todo mundo fazer remix E tal e tal Então ele veio com essa parada E revolucionou muito mais ainda E as pessoas começaram A curtir muito mais As músicas dele Olha só o que eu vou te dizer Daqui a duas Três ou quatro semanas Você vai ver várias bandas Com o mesmo esquema De DJ Eves Porque é uma bandada Que está fazendo sucesso E muitos outros cantores Vão querer gravar E daí só vai saturando Cada vez mais o gênero É isso que eu quero falar Outro exemplo De cantores Que cantam Piseiro Mas é bastante diferente Nós não vimos muito Isso no mercado Que não há muito Aquela perseguição Perseguição gente Não é aquela perseguição Do mal E sim aquela perseguição De que todo mundo Vai para aquele bonde Tá ligado? É tipo Todo mundo vai para um lado Quando vai lá Todo mundo vai para um lado Tá ligado? Então vários cantores Vão para aquele lado Outro cantor É Vitor Fernandes Se você for olhar Tem poucos cantores Com aquela mesma pegada De Vitor Fernandes Praticamente Vitor Fernandes É o único Que segue aquela parada Do Piseiro dele Um Piseiro romântico Um Piseiro muito top Que dá para você ouvir Em qualquer lugar Antes Antes Como eu estava falando anteriormente Há praticamente Um ano atrás Vamos dizer Foi quando o Piseiro Estourou mesmo Olha só As identidades Que nós tínhamos Dentro do Piseiro Os Barões da Piseadinha Estilo único Os caras eram foda Os Barões da Piseadinha Vinha Bill do Piseiro Com seu estilo único Também Com a parada Dos Remix Aí vinha Zé Vaqueiro Também Com sua pegada Ele era único E vinha Vitor Fernandes Os quatro cantores Dentro do Piseiro Com quatro estilos Totalmente diferentes Aí hoje Você vê Que as coisas Já começaram a mudar E vários cantores Começaram A querer Ser aquele outro cantor Não Eu vou começar A fazer isso Começar a fazer isso E o Remix Cara É uma parada Que está mais acontecendo Isso Por que? Querendo ou não O Remix É muito fácil De fazer E você só vai pegar A voz de outro cantor E colocar em cima Da música E muitas das vezes O que chama mais atenção Não é a música Do cantor E sim a música Daquele outro cantor Que é dono do Remix Sacou? Então assim Eu acho que Os cantores Deveriam muito Repensar nisso E começar A criar Suas próprias Identidades E pegar Outra coisa Diferente E trazer Para dentro Do gênero Que ele quer cantar Porque se todo mundo Fazer a mesma coisa Vai ficar uma parada Muito Sem graça E praticamente Ninguém vai mais Querer ouvir As pessoas vão querer Se sobressair Querendo escutar Outras coisas Diferentes Como está acontecendo Com o Tassi Do Acordeon E DJ Hills Que a galera Só está partindo Para o lado dos dois E praticamente São os caras do momento Também tem Zero aquele também Que está diferente Para caramba E tem também Agora que é O DJ Que também estourou Em todo o Brasil E fora do Brasil Também Mas na sua concepção Que você acha Que o Remix Ele está ficando chato Sim ou não Deixa aqui Pôs seu comentário Ele é muito importante Bom gente Se você gostou desse vídeo É só me seguir No meu Instagram Onde nós estamos Postando notícias Em primeira mão Muito obrigado E eu te espero No próximo É nóis